Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoranime, eu sou o Wesley e hoje é dia de Inuyashiki, episódio 9. Lembrando que você que é assistido o canal, não esqueça de passar na família para o Otaku, o link está na descrição, você vai ser muito bem recebido lá, eu aguardo todos vocês lá. Esse episódio me surpreendeu, no último eu havia cogitado que a possibilidade do Hiro ficar pistola e destruir todo o Japão, mas eu realmente não achava que essa seria a solução dele. Mas mano, ele fez completamente isso, no início nós vemos que as ações do Hiro começam a gerar certa empatia para algumas pessoas, tipo algumas pessoas começam a idolatrar ele, ele é bonito, ele é muito louco, ele é isso, ele é tipo um fã clube mano, sabe? Isso é bizarro porque essas coisas acontecem na video house, as pessoas começam a idolatrar pessoas que fazem maldade com os outros, isso é muito estranho. O Hiro, ele simplesmente faz uma transmissão para todas as telas da cidade e declara guerra ao Japão, porque ele fala que como ele não vai ter paz enquanto ele estiver vivo, então ele prefere matar o Japão. E a guerra está declarada, ele começa realmente um massacre. Foi uma coisa, foi um episódio muito legal esse massacre que ele fez, eu gostei demais disso. Infelizmente, ele só consegue matar as pessoas à distância, se ele conseguir conectar via uma tela com elas, sabe? Uma proximidade de uma tela. Essa forma dele de matar não foi explicada, ele nem vai, mas parece que não é simplesmente isso aqui dele te matar. Começam a morrer muitas, mas muitas pessoas, até que aquele garoto que anda com o velho que era amigo do Hiro, ele meio que percebe que só consegue matar quem está a pé com o telefone, e ele meio que passa uma pensagem para todo mundo, e as pessoas começam a largar os smartphones. Ele matou 100 pessoas em 30 minutos, mano, 100 pessoas em 30 minutos é muita coisa. E no dia seguinte, ele pretende matar a Mil, e é legal que nesse episódio, o Hiro, ele meio que já coloca o ex-amigo dele, na verdade, como seu inimigo principal. No dia seguinte, as pessoas são aconselhadas a não utilizar o telefone, mas os jovens, principalmente eles, ignoram, falam que não estão nem aí, que vão usar o celular mesmo assim. Esse episódio deu bastante destaque para Mario, para a filha do Hiro. Eu vi que ela teve uma mudança, sabe, desde o pilote passado, parece que ela teve uma mudança, pois ela vê como é que o pai dela é de verdade, depois meio que abriu os olhos, sabe. Ela vai até comprar um presente para o cachorrinho, que gracinha. Também teve uma outra coisa legal, que aquela garota que o Hiro morou na casa dela com a avó dela, elas estão levando uma vida normal, mas eu achei que elas seriam procuradas pela polícia, algo do tipo. Mas o Hiro continuou mandando dinheiro para ela, e foi interessante ver que ela não apoia o Hiro, que ela está muito decepcionada, e ela nem utiliza do dinheiro que ele manda para ela. E o Hiro fica com que ele convença ela, tipo, levar ela para onde ela quiser, mas ela nem dá bola para ele. E chega a cena do avião, e mostra os passageiros lá. Aí tem uma criança que começa a chorar, e a moça, ela coloca, tipo uma Peppa Pig, para esse bebê assistir, para esse bebê assistir. E já corta a outra cena, mas só você depois de ver o avião caindo, que você... E eu consegui já visualizar a cena do Hiro atirando na cabeça daquele bebê. Velho, é uma coisa muito louca esse Hiro, foi tipo, ele nem precisou de mostrar. Você já consegue entender o grau da maldade do Hiro. As teorias que eu queria falar com vocês, que eu andei pensando sobre esse último episódio. Eu acho que esse último episódio, eles deram um destaque para Mario, muito grande. Não foi um destaque que eu fiz ao show, mas tipo, as ações delas, foram ações diferentes do costume dela. Ela olhou o negócio do cachorrinho, sabe? Ela tá mais humana, ela tá menos jovem, tipo, menos a galerinha do anime, sabe? E eu realmente tô achando que ela vai morrer. Até porque, se eu não me engano, ela tá com o telefone dela, e eu tô achando que ela vai bater as botas. Eu andei pensando muito, de uma forma que ele pudesse morrer. E a forma que eu encontrei, é que eles estão dando muito destaque para esse meteoro, que vai, parece que vai cair na terra. Eu acho que o Hiro pode se sacrificar para aparecer esse meteoro. Tipo, morrer junto com o meteoro, ou ir para o espaço com esse meteoro, ou algo do tipo. E eu acho que ele não vai sozinho, porque ele vai com a ajuda do Inuyashii. O que vocês acham? Porque, acho que é a segunda vez que eles comentam sobre esse meteoro. Tipo, eu não acho que eles vão só comentar por comentar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, comentem aí, se vocês têm outra teoria. Lembrando que eu não li o mangá, se vocês leu o mangá, por favor, nem comenta sobre se tá certo, se tá errado. Então, são apenas teorias que eu formulei. Então, é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, comente, compartilhe, passa lá na Família Parotaxi, o link é na descrição. Lá você pode falar desse episódio, Inuyashii e muito mais. Espero que vocês compartilhem com seus amigos e é isso aí, passe nos canais parceiros. Muito obrigado, até a próxima, valeu. Tchau, tchau, tchau.